Supermercado JV, uma economia para você. Unopar Kixiramubim, rua Doutor Monteiro Filho, número 130, centro. Cariri da Sorte, título de capitalização, adquira o seu. Brisanete, levando o mundo até você. A Justiça Eleitoral, da 63ª Zona, que compreende os municípios de Boa Viagem e Madalena, no Sertão Central, realizou a solenidade de diplomação dos eleitos no último pleito. Foram empossados 15 vereadores de Boa Viagem e 11 de Madalena. O prefeito diplomado, Regis Carneiro, agradeceu às boaviagenses pela vitória. A palavra de hoje é gratidão. Primeiramente, a Deus e depois a cada boaviagense que me concedeu a honra de hoje estar sendo diplomado como prefeito da minha terra. Sônia Costa, reeleita prefeita de Madalena, ressaltou o trabalho da Justiça Eleitoral e seu compromisso. Quero aqui parabenizar a Justiça Eleitoral pelo pleito, que foi muito bem conduzido. Parabenizar aí todos da Justiça Eleitoral, na pessoa do juiz de direito, doutor Luiz Gustavo. Tivemos um, diante dessa pandemia, mas nós tivemos um pleito muito tranquilo. Podemos fazer, nós todos podemos fazer o nosso trabalho, né, respeitando aí todas as recomendações, todos os protocolos de saúde. E hoje estamos aqui, nesse momento aqui, de agradecimento, né, agradecer à Justiça Eleitoral. Agradecer a todos os nossos eleitores, as pessoas que participaram desse processo democrático. Falar aqui para a Câmara Municipal, o Poder Legislativo, da importância desse poder que pode ser, que deve e será sempre trabalhado em harmonia, né, com todos os poderes, os dois outros poderes, executivo e judiciário, e para que a gente possa fazer um trabalho sempre voltado para a nossa população. Então, nesse momento, é só gratidão, agradecer a todos, a todos os madalenenses, deixar o nosso forte abraço e firmar o nosso compromisso em promo da nossa população, dos mais necessitados, das pessoas que mais precisam, para que a gente possa trabalhar sempre priorizando essas pessoas. Então, muito obrigada, boa sorte a todos. Agradecemos abraçar aqui os nossos vereadores da Câmara Municipal de Magdalena e que, nesse próximo ano de 2021 a 2024, nós possamos fazer um trabalho em conjunto, sempre pensando na nossa população. A posse dos agora diplomados se dará apenas em 1º de janeiro. Música 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 Obrigado.